Olá amados, como é bom ter vocês aqui comigo. Se você gostar desse vídeo, peço que dê o seu like e se inscreva no canal para que essas mensagens de amor, paz e luz se espalhem cada vez mais. Aperte o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Gratidão, namastê. Olá amados, hoje trouxemos para vocês uma linda mensagem de Maria. Maria, nossa mãezinha. Ela nos diz que se já escolhemos o caminho da luz, que sejamos essa luz. Amados filhinhos, eu, Maria do Santo Rosário, estou aqui, digo-lhes. Aguentem firmes e creiam, estamos juntos. Como mãe, pai e família não podem evitar sofrimento de seus filhos, nós igualmente não podemos fazê-los. Mas com a nossa presença e com o nosso amor, suavizamos suas dores, acalmando seus corações e os incentivando a perseverarem até o fim. Não pensem que as hierarquias estão alheias a tudo o que está acontecendo. Todo o cosmo participa das operações realizadas. Pois todos os universos também estão migrando para dimensões mais elevadas. Isto é, estão expandindo suas consciências. Amados do meu coração, estamos impedindo que algo pior aconteça com este planeta e seus reinos. Esta transição é definitiva e seletiva. E vocês precisam se esforçar até a exaustão, pois tratam-se de suas vidas. A Terra está dando impulsos para virar esta roda, porque já chegou no ponto máximo e é preciso entrar noutra sintonia, porque a seleção do joio do trigo já teve início e não podemos deixar que o joio domine a vida como todo o que é. O joio está sendo amarrado em feixes que estão sendo trasladados para mundos condizentes à sua evolução. Simples assim. É questão de escolha. Despeço que deixe de rebater a sujeira que o joio está esparramando pela superfície. Fiquem fora desta energia, pois esta é mais uma armadilha dos escuros. Fiquem neutros, fiquem calmos, fiquem atentos e observem o jogo dessas forças endemoniadas. Esses seres nocivos querem apagar a pequenina luz que já acendeu em seus corações. Não permitam que isto aconteça. Jamais poderão apagar a centelha divina que desperta, mas poderão jogar excrementos sobre ela, apagando-lhe o brilho. Não retruquem os insultos. Não entrem nessa batalha. Vocês ainda não possuem armas adequadas para combaterem essas investidas do mal. Fiquem em oração silenciosa. Façam silêncio e creio. Tudo segue um roteiro cósmico. Firmem-se na fé. Não entrem em combate de nenhuma espécie. Se quiserem fazer alguma coisa para ajudar, busquem órgãos competentes e confiem. A parte que lhes cabe é cuidar de suas almas, é libertá-las da escuridão, é se tornarem puros como as criancinhas. Fiquem no nosso amor. Fiquem na nossa paz. Fiquem na energia de Jesus, o Cristo cósmico. Não retruquem nenhuma investida das forças do mal. Deixem-as nas mãos da justiça divina. Se já escolheram ser luz, sejam, pois, luz. Nas contas do rosário em que fazem, vocês enviam para o meu coração rosas coloridas. E neste espaço, derramo sobre vocês o meu amor. Os meus sinceros agradecimentos e minhas bênçãos de mãe. Tudo está sob controle das estratégias militares e espirituais. Confiem, chegou o tempo da limpeza deste planeta e vocês foram convocados a restaurar esta casa do casal perfeito. Se alegrem, falta pouco. Caminhe enquanto a noite não desce. Muito obrigada a todos e tenho a certeza de que vocês estão inscritos no livro sagrado da vida eterna. Com amor de mãe, eu os abençoo. Até breve. Logo, logo poderão nos ver, pois isto está profetizado. e se inscreva no livro e se inscreve no canal. Obrigado.